Há algumas decisões, e essas não são muitas, elas não acontecem todos os dias, são decisões que transformam a nossa vida. São decisões que, se você vai para o lado direito ou se você vai para o lado esquerdo, o resultado final, ele é completamente diferente. Essas decisões eu chamo de pontos de inflexão. São pontos de inflexão na nossa vida. Quem é bom de matemática, aqui no banco está cheio de gente boa de matemática, o ponto de inflexão é aquele ponto do gráfico, na matemática, que a curva inverte a tendência. Ou seja, ela ia para uma direção e por conta daquele ponto, quando ela passa naquele ponto, o gráfico inverte a tendência completamente. É isso que eu chamei de ponto de inflexão. Na nossa vida há decisões que são pontos de inflexão. Se você vai para um lado, tua vida tem uma história. Se você vai para o outro lado, a história pode ser completamente diferente. Às vezes melhor e às vezes...